O Alô Alterosa foi ao bairro Turmalina e tem obra lá, viu Alex? É mesmo? A obra está quase acabando, a obra... É obra de Deus, ô! Obra da prefeitura, rapaz. Ah, tem? Tem obra da prefeitura e a notícia é de que está quase terminando, vamos ver. O Alô Alterosa de hoje é um retorno, a gente vai ao local, mostra os problemas e quando os problemas começam a ser solucionados a gente volta. Hoje nós estamos na Avenida Coqueiral, que já foi tema por várias vezes aqui no Alô Alterosa da TV, né? E aí a gente voltou aqui para mostrar o que começaram a fazer. O Moacir Barbosa está comigo fazendo as imagens, você acompanha aqui, olha só. Nós estamos aqui em cima de uma galeria que estão fazendo aqui nesse local. Nós já estivemos, a Carla Barros esteve aqui nesse local tempos atrás e mostrou que a situação era crítica. Aqui, ó, tinha um muro de hip-hop, a gente tem até o restinho do muro aqui, você acompanha. Esse muro começou a desmoronar no período da chuva, porque passa bastante água nesse canal. O muro começou a desmoronar oferecendo riscos para os moradores. Você está acompanhando aí as imagens de como era este local aqui, de como era o muro e como ficou a rua. E agora a gente volta com novas imagens. A obra ainda não foi concluída, você percebe que ainda não plantaram vegetação aqui por cima, mas está em fase de construção. Nas imagens aí de corte, você acompanha algumas pessoas trabalhando aqui. O serviço está andando. Nós conversamos com um membro aqui do bairro, que na época cobrou que fosse feito esse serviço. Você acompanha a fala dele agora, atualizada, olha aí. Você conversou com o secretário de obras, além dessa obra aqui, ele falou que vai fazer mais alguma obra aqui no bairro ou somente essa aqui do Coqueirão? Não, além disso, ele falou que além dessa travessia aqui, dessa melhoria aqui que está dando, por causa que estava desbarrancando a outra vez que vocês vieram, tem mais umas duas ou três travessias que ele deve fazer no longo do canal aqui no bairro Tomalina. A gente percebeu que lá na frente no canal tem um muro de hip-hop lá que começou a cair, né? Será que essa travessia vai ser feita lá? Ele falou sobre isso? Não falou ponto não, mas ele falou que além dessa aqui, dois ou três pontos a mais será construído. E aquela lá já teve mais tempo mesmo, na outra vez nós mostramos ela também, que ela está caindo, mas com relação assim, não falou se a travessia é lá em cima dela, se é próxima a ela, não falou local certeiro ainda não. Mas aquele lá é um problema também que precisa ser resolvido, né? Nossa, com certeza, é o sonho da comunidade aqui. Do mesmo jeito que nós vamos agradecer ele por essa maravilha que tem feito aqui nesse ponto aqui, que é um ponto crítico aqui da Avenida Coqueirão, tomara que nós podemos agradecer o mais rápido possível por esse ponto lá também, que continua crítico. Para mim ficou melhor porque até o trânsito mesmo, para a clientela da padaria, melhorou. E quando tinha o buraco lá que cedeu a terra, prejudicou muito a gente aqui, porque o trânsito diminuiu bastante com isso e afetou a gente aqui também. Ah, passava lá do outro lado, dava a volta. Tinha que cortar o caminho. É, tinha que cortar o caminho. Olha só, não para por aí não. A entrada do bairro era uma vergonha, uma buracada aqui só. Essa aqui também é a Avenida Coqueirão, tá? Foi aplicado esse asfalto aqui. Aí você me pergunta, ah, Boni, mas é só uma casquinha. Vem comigo aqui, Márcio, nós vamos mostrar. Olha só. Vem, 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 vem. Olha aqui, gente. Mostra de lá, pessoal, vê, dá a volta. Olha só, é uma camada. Eu conversei com um funcionário da empreiteira aqui, ele me disse que o asfalto é aplicado com 7 centímetros e depois de prensado ele fica com 5. Ou seja, não é uma camada fina. O asfalto foi feito até lá na frente, acabando totalmente com aquela curromassa de buraco que tinha aqui. Olha só. Agora sim está bem melhor, mas até então passamos um mau pedaço aqui. Eu mandei vídeos, gravações para vocês e vocês atenderam o meu pedido, né? Botaram no ar, foi quando eles deram uma resposta positiva para a gente. Até então mandei para outras emissoras, não me atenderam e vocês sim me atenderam, botaram no ar a nossa gravação, o nosso vídeo que a gente pediu, né? Porque tem então a resposta era que aquele trabalho que estava aqui anterior que já era finalizado, mas graças a Deus agora vieram e estão concluindo a obra. E aí, a clientela tem procurado mais agora que a rua está boa? Agora sim, eu cheguei até a ficar um tempo mais parada por causa da bagunça, da poeira, porque toda hora tem que ficar limpando e o cliente reclamando por causa de alergia. Mas agora não, graças a Deus está melhorando. Aí, tá vendo? Ela não está podendo nem parar, tem que continuar, né? Isso sim, porque a cliente tem que ir embora, porque eu tenho outros clientes para vir agora, depois das três. Obrigado, tá? Eu agradeço.